Uau! E aí, pessoal! Pique show do ano, a gente tá entrando de festa aqui, né, Ventona? Só coisas boas, só novidades, ó! Yeah! 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 Uau! Uau! Yeah! Galera, muita coisa nova, certo! Tamo aí, começando o ano, não é mesmo? Pra quem achou que eu não ia mais usar óculos escuro, tô usando ainda. Quer falar mesmo? Tô com uma tosse escrota, né? Não é covid, né? Quem dera. Quem dera. Você não pegou covid ainda, que você saiba? Não. Tinha uma semaninha de folga do trabalho, hein? Ai, hoje em dia, que maravilha aqui, hein? Certo, mas não, não é. Mas boa noite, vou te falar, tava pensando, é. A gente tava pensando, boa noite, bem, Uau, tudo bem, Uau. Qual que seria o novo slogan pra gente começar essa nova temporada, né? Ajuda a gente a criar um novo. Que a gente já usou isso há três anos, a gente... Tudo bem, Uau, é legal. É, mas Coca-Cola também é legal, mas mesmo assim eles fazem alguma coisa diferente. Eu não gosto de Coca-Cola. Tamo, mas você entendeu, né? Você entendeu mais ou menos. Tudo bem? Uau, legal. Yeah! 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 Estamos começando aqui o primeiro Pix Show do ano, de 2024. A gente tem mais dois anos e depois, ó, acabou o mundo. Yeah, vamos torcer, né? É. Eu tô mais... 25 e, ó, 2026 é o último, cara, do Benher. Eu tô mais torcendo pra ter mesmo. É? É. Pra ter o quê? Ter mais mundo, não. Ter menos. Acabar mesmo, em dois anos. Tô torcendo mesmo. Depois disso é só... Eu quero mais que tenha 300 guerras, todo mundo morra, queimado. A galera correndo um do outro, porque tem uma galera querendo te caçar pra comer seu braço. Deve te jogar num porão pra hora que eles tiverem comer de novo. Esse vai ser o mundo. Mas não é o mundo de hoje. O mundo de hoje é muito alegre. Tem gente reclamando do mundo de hoje. Mas é um belo mundo. É, aquela... A geração Z, né? Que é a pior que existe. Aliás, é sempre assim. Você já percebeu? Eu falei isso no Instinto agora, gameplay. Uma vez eu conversei com o Yuri, só que... Não sei se ele tava de humor, não prestou atenção. Mas aí eu falei. Eu tava elaborando um negócio que é... Que você pode, né? Tem uma ilusão, né? Você já viu aquele... Aquele maldito, a célula do sistema. Aquele indivíduo que ele veste a camisa. A camisa da empresa. Ah, eu ouvi essa camisa do Benhu. Não. Porque é a nossa, né? A nossa empresa. Mas imagina um cara aqui. Que é o faxineiro do Benhu, sei lá. E aí chega um grupo de assaltantes. E esse cara dá a vida pela... Pela esse estúdio. Pelo esse quadro. É igual um cara que trabalha no banco. Que eu te falei, usei essa analogia. E o cara... Os assaltantes vêm. E o cara dá a vida inteira. Ele não vai ganhar nada a mais. Não tem nada. Mas ele protege aquele banco onde ele trabalha. Com a própria vida. Não deixa os caras entrarem, entendeu? Pra depois, daqui a 30 anos trabalhando na empresa. E a gente já viu isso em 300 mil filmes. Obras de ficção seriado. O cara trabalha na empresa 800 anos. E aí chega um geração Z. Que quer botar um estúdio de yoga, de merda. Na companhia. Quer botar um espaço zen. Pra todos os trabalhadores relaxarem. Não é mesmo? É o filme do Wilbur. É, tem isso no filme? Mas isso... Esse filme representa a realidade hoje em dia. Todo mundo tem... Vem um cara CEO que herdou, provavelmente, né? Com muita luta. Herdou a empresa do papai. Uma mulher poderosa. Um homem poderoso. Tanto faz. Um verdadeiro vagabundo. Herdeiro. Quis dizer... Herdou da família uma empresa. E vem. Geração Z, certo? Aí chega o... Silva, o Paulo. Silva, vai lá no RH. Chegou. Tá sob nova administração, né? O cara vai. E aí, o cara, olha... Desculpa, Silva. Mas você não tem nem Insta. A gente tá rolando uma... Uma reformulação na empresa. A gente tem que deixar você. Embora. E o cara fala... Porra, eu nunca faltei um dia na empresa. Eu nunca me atrasei. Mas... Senhor, eu nunca me atrasei. Eu sempre cheguei no horário. Eu sou o primeiro a entrar. O último a sair. Eu nunca tive nenhum dia de doente. É, mas... Infelizmente... A gente tá procurando uma galera mais transada. E aí, ó... Tchau pra esse cara. Foda-se. Tchau, Silva. É. Você não é mais querido aqui. Ó. Tchau, Silva. Tchau. Você não é mais querido aqui. Exatamente. Exato. Porque você não tem Insta. Mas quem tem Insta é bem-vindo ao Benho. E se é a sua primeira vez, eu sou Yuri Moraes. Esse é Bento Ribeiro. Uau! Nossa! Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí. Eu? Eu? Tchau. 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 Tchau.